O primeiro nome da lista não poderia ser outro. Slender, o já clássico game independente que traz o homem em esguio aterrorizando geral em uma floresta sombria. Você precisa coletar as oito folhas antes de ser capturado pela criatura maligna, o que não é tão simples quanto parece. Nossa segunda dica é Amnesia The Dark Descent, um game em que você acorda sobre um caixão de pedra dentro de um castelo medieval. No calabouço, seu personagem perdeu a memória e não faz ideia do que está acontecendo, e sua obrigação é tirá-lo dali com vida, enfrentando todo o mistério que o ronda. Em Pesadelo Game, o cenário muda um pouco, pois agora você está em uma estação de metrô na cidade de São Paulo. Você é um operário que foi trabalhar no local, mas se depara com um ambiente sombrio, sem luz e com mensagens escritas em sangue na parede. Será que você consegue escapar das criaturas malignas que habitam a estação? Em Eerie, você é o investigador Oliver Victor e precisa descobrir o que acontece com moradores de uma cidade atingida por um desastre nuclear. Eles estão sumindo misteriosamente, e ao iniciar a investigação, você sofre um acidente e perde a consciência. Agora, deve superar inúmeros seres das trevas que ficam ali para sobreviver. Uma das mais famosas modificações de Slender, Slendermod, é um remake que traz algumas novidades ao jogo original. Os objetivos, porém, são os mesmos. Coletar pedaços de papel espalhados por um bosque sombrio, e é claro, evitar contato direto com o terrível Slenderman. Em Dream of the Blood Moon, Slender se torna uma mulher, uma jovem cuja morte está envolvida em uma série de mistérios que você deve solucionar. Para isso, é preciso coletar seis lágrimas da moça e evitar que ela o capture. O próximo game da lista é Candles, uma aventura tenebrosa na qual seres bizarros invadem sua casa e você deve retomá-la. O gerador de energia foi desligado, pois eles temem a luz, e você deve acender várias velas para sobreviver até conseguir reestabelecer a energia e assim se livrar dos invasores. Haunt the Real Slender Game é mais uma modificação de Slender e coloca você em uma floresta chuvosa e sombria. A noite densa dificulta a sua localização, mas o mapa e uma série de itens espalhados pelo cenário vão ajudá-lo a encontrar a saída. Só não se esqueça de fugir do Slender. Os mesmos criadores de Slender fizeram Where Am I, um game com proposta semelhante, mas no qual você está em um labirinto escuro. Apesar de ser um game curto, o suspense aqui é longo e vai aterrorizar seus pensamentos. Por fim, a última dica sinistra da nossa lista é 7th Street, outro remake de Slender. Aqui, porém, você se encontra em uma rua abandonada e deve coletar páginas de um diário para se livrar da maldição e da perseguição do homem esguio. Agora é só apagar as luzes e se divertir. Até nosso próximo vídeo. Mano, eu chocanagem.